Oi gente, sua coach nutricional trazendo o sushi de pepino hoje, uma receita asiática super rápida, super prática, super deliciosa, super saudável, tudo de bom. Vem comigo e antes eu gostaria de pedir que deixe aí o teu joinha. Se já é inscrito no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se ainda não é inscrito, aperta aí o sininho das notificações que assim você recebe nossas notificações semanais e faz parte aqui da nossa família. Se for fazer essa receita lá pelo Instagram, me marca. Meu Instagram é mariahansen, underline, coach nutricional. Você pode ver aqui em cima pelo endereço e vem comigo que hoje promete. Hoje promete essa receita que eu tô super empolgada de fazer e o segredo, o segredo dela é justamente na hora que for apertar o sushi, fazer ela bem apertada, porque aí as flores ficam perfeitas. Nessa receita eu vou usar um pepino e o recheio, você pode colocar o recheio que você quiser. O que foi que eu fiz? Eu peguei um pedacinho de salmão defumado, vou colocar um queijo cremoso, você pode usar requeijão e vou colocar um pouquinho de abacate pra fazer essa mistura. E o gosto do abacate com peixe fica perfeito, mas você pode colocar o recheio que você quiser, o peixe que você quiser ou enfim, fique à vontade. Eu vou começar cortando o meu pepino, vou tirar uma parte aqui da casca, eu não vou usar, e agora é só ir cortando e colocando na minha receita. Quanto mais grossa ela for, mais bonita fica. vou colocar também nas partes que não ficaram tão grossas assim. Vamos lá, vou colocar o meu queijo. aqui embaixo. Pegar o meu peixe e colocar por cima. e pegar o meu abacate e decorar. Não é preciso muito. Agora eu vou fechar, vou ficar em pé pra poder colocar bem muita força. Eu coloquei uma folha plástica aqui. que é pra eu ir tendo mais ou menos o controle. Vou colocar aqui um pratinho. E com uma faca bem afiada, eu vou fazer os cortes. geralmente os das pontas não ficam tão legais. Mas aí é só você pegar o do meio e olha como fica ali lá. e vai fazendo seus sushis. Eu vou dar uma arrumada aqui e já volto para degustação até daqui a pouco. Vamos a nossa degustação. Mas antes de ir para a minha degustação, eu gostaria de dizer que eu vou colocar aqui nas descrições do nosso vídeo uma receita de abobrinha que eu tenho. Que tem mais ou menos esse formato de florzinha e do sushi. E aí eu vou deixar aqui nas descrições para vocês darem uma olhada, tá bom? Vamos lá então a nossa degustação. Vou pegar aqui meus pininhos e vou pegar esse aqui. Uma maravilha! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje e te vejo na próxima. Até mais! Tchau!